Música Bem vindos a mais um Chapa do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre biografias de personalidades da América Latina Pois é, eu trouxe dois quadrinhos Um que é muito biográfico e outro que é inspirado na biografia de personalidades E tem todo um desenvolvimento narrativo ficcional Mas bastante divertido Eu estou falando sobre Evita e Oche do Osterheld E do pai e filho dos Breccia E Pintamonos do Santulho e do Sandler São duas obras de momentos completamente diferentes De narrativas completamente diferentes De propostas completamente diferentes Mas que vão trabalhar com personalidades de meados do século XX E que de certa forma, se vocês forem analisar, existe uma certa complementação Mas vamos lá então de forma retroativa Na verdade, vamos pensar que existem dois momentos cronológicos se chocando Eu vou começar a falar sobre Evita e Oche do Osterheld e do Breccia Que foram escritas nos anos 60 e 70 Lançado nos anos 60 e 70 Sobre personalidades que morreram nos anos 60 e 50 A Evita morre nos anos 50 O Che morre nos anos 60 E depois eu vou para essa história Que é lançado na Argentina em 2019 Mas sobre personalidades Ou pelo menos uma delas A Frida Kahlo Ela morre no início de 1950 Na 1951, na verdade Então elas acabam se complementando Elas estão naquele mesmo momento cultural De ditaduras militares De ditaduras civis A guerra fria pegando feio Entre vários países Enfim, é bem interessante trabalhar uma leitura A partir dessas duas obras Separadas, completamente distantes no tempo Vamos começar então com o Che O Che, como eu disse, ele é do Osterheld E foi escrito pelos Breccia Alberto e Henrique Breccia Pai e Filho, lançado em janeiro de 68 Essa edição que eu tenho É a edição da Clarim Então a arte não está muito legal A arte dessas publicações da Clarim Que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores Ela é bastante primária A forma como eles resgataram as revistas Pegando as... Não existiam mais originais Essas duas, tanto do Che quanto da Evita Os originais foram destruídos na própria época Então teve uma busca quase que arqueológica Desse material Para conseguir ser publicado Então o alto contraste Pelo menos a história do Che que é em branco e preto O alto contraste acaba ficando um tanto quanto borrado O preto, a grande cor que toma todo o texto Ela realmente acaba apagando algumas partes de vazio Que era para ter uma complementação De qualquer forma Ainda dá para ler o texto Do Osterheld E ele é bem interessante Como eu disse A biografia do Che vai chegar às bancas em 68 A gente já está num período de ditadura militar na Argentina E ela só vai às bancas Por causa de uma negociação do Osterheld Com a revista Gente Que queria remasterizar A história do Eternauta Que tinha feito sucesso Nos anos 50 e início dos anos 60 É aquele Eternauta que a Comic Zone Acho que foi o que publicou Que é Eternauta em 1968 Que é essa remasterização Então para conseguir fazer essa remasterização Que a revista Gente queria O Osterheld falou Ok, mas vocês vão ter que lançar a biografia do Che Que eu estou escrevendo atualmente E lançaram Lançaram Teve alguns probleminhas editoriais Mas a revista foi lançada Inclusive por alguns processos E perigos de censura Os originais foram eliminados Teve necessidade de redesenhar Algumas coisas às pressas Alguns quadros às pressas E até a condensação do material Para o lançamento do Che ser feito Antes da hora Então dá para perceber Que o Osterheld se detém mais Nos capítulos iniciais E nos capítulos finais Essas coisas ocorrem de uma forma Que eu não digo atropelada Mas ela é muito mais Muito mais rápida Do que vinha sendo Vinha sendo apresentada até então A revista seguinte Compensação Que é da Evita Ela também é uma biografia E ela foi escrita em 1970 Aqui no caso É o Alberto Breccia Que faz os desenhos O roteiro inclusive É o Murray Porque ele teve que fazer Mudanças do argumento Do Osterheld Por causa de ser Desse momento de ditadura Ainda mais opressivo Em 1970 do que em 68 Quando a revista do Che Foi lançada E a revista Vida e obra de Eva Peron Uma história gráfica Ela não foi Ela não teve o nome da editora Então ela foi lançada Foi para as bancas E vendeu o que vendeu E o que os militares conseguiram pegar Foi tudo destruído A história inclusive Da Evita Ela só foi resgatada em 2002 Num processo de remasterização E esse aqui em 2007 É ainda mais completo Do que essa versão De 2002 Então nessas duas revistas Do Osterheld A gente vai acompanhar Duas narrativas Bastante distintas Sobre as personalidades Da Argentina Que foram Marcantes Por lutar por ideais O Che lutou Ele cruzou o mundo Se tornou um dos maiores Líderes revolucionários Da segunda metade Do século XX Enquanto Evita Peron Ela era uma pessoa Bastante simples Se transformou Numa atriz de renome E logo ela se transformou Numa das principais vozes Pelos direitos Das mulheres E da classe trabalhadora argentina A leitura do Che Ela é legal Mas eu já conhecia O personagem Já sabia Os eventos principais Que iam acontecer A leitura da Evita Me pegou mais Porque eu não conhecia Todos os detalhes Desses poucos anos Dos anos 40 Até 50 51 50 Ela morreu em julho De 52 E de câncer de útero Eu tinha 33 anos Era super nova Mas toda a vida adulta dela Foi marcado Por um ativismo político Muito, muito grande Então ela virou Não mais que uma personalidade Ela virou Ela quase Endeusada Pelos argentinos E esse endeusamento Que ela tem Por causa Da relação Muito próxima E das melhorias Que ela trouxe Para a classe trabalhadora Para a classe artística De toda a Argentina A forma que ela conversava Com a população Acaba que O pessoal Os militares Não gostavam Não gostavam muito E quiseram apagar Completamente O nome Do Perón Da história Da Argentina A gente sabe Que isso não funcionou O Perón O nome Perón Ele é retomado Depois da ditadura Inclusive Enquanto havia ditadura O Perónismo Era uma das formas De resistência Mas por não conhecer Muito da vida dela E conhecer os detalhes Aqui nessa história De 60 páginas Ela é menor Até que a revista Do Che Eu achei muito Eu gostei muito De conhecer a personagem Porém narrativamente Ela tem problemas Na verdade Tanto uma história Quanto a outra Tem problemas Em Che A gente tem Duas linearidades Intercaladas Ao mesmo tempo Que a gente vê Os acontecimentos Acompanhamos Acho que O último mês De vida Do revolucionário Na Bolívia A gente vê Os seus sonhos As decepções Que levaram A luta armada Procurando lutar Na verdade Contra a exploração Contra os latifundiários Contra a fome Doença Que assolava Toda a América Latina Mas não só A América Latina Ele foi pra África Lutar por direitos Das pessoas Pela liberdade Das pessoas Lá também A gente também vê Esse descontentamento Com a União Soviética Com a China Que apesar de ter Ideais Inicialmente socialistas Os dois países Eram sobretudo Imperialistas E tinham seus próprios Interesses políticos E econômicos E não queriam Na verdade A liberdade Da população Esses governos Tinham seus próprios Interesses Que não condiziam Nem com O ideal socialista Que era Que tinha se iniciado Nas respectivas revoluções E na revolução Que o Tchê queria trazer Pra toda a América Pra todo o mundo Na revista Da Evita Em compensação A gente tem um texto Muito Extremamente denso Que discorre Sobre toda a vida Adulta Da atriz De forma pormenorizada O roteiro e as artes Eles são bons Eu gosto muito deles Mesmo essa colorização Chapada Que é uma colorização Clássica da época Mas falta Narrativa gráfica O que a gente tem Basicamente É um livro ilustrado Infelizmente O texto é muito bem escrito E como eu disse Me envolveu completamente E envolve o leitor Em cada acontecimento Os desenhos do Brett Eles estão organizados Nas páginas Apenas como ilustração E isso acaba Sem ter essa função real No contar da história Nessa função narrativa Ele acaba prejudicando O trabalho O trabalho total da revista Porém São duas histórias Bem interessantes Sobre personagens importantes Do nosso século Não só na Argentina Como no mundo inteiro E que foram biografados Pela família Brett E pelo Osterheld Que são também Marcos Nas histórias em quadrinhos E na narrativa gráfica De um momento Completamente perigoso Do ponto de vista Político E de ideais E de ideias De que as ideias Fossem passadas Para as outras pessoas Então Evita e Tchê Eles sofrem Do problema De ser político Num momento Onde a política Está sendo perseguida Eu acho que As duas histórias Elas são interessantes Pelo texto Que elas trazem Mas elas são mais importantes Ainda Pelo retrato histórico Que elas representam Então agora Vamos para 30 monos Do Rodolfo Santulho E do Léo Sadler Essa história Foi publicada Aqui no Brasil Pela Quadriculando Foi uma compra Que eu já comentei Sobre ela Num daqueles vídeos Do Catarse Que eu achei Bastante divertida A revista É um formato Bastante simples Na verdade Um editorial Bastante simples Mas que tem alguns textos Um texto Na verdade De introdução Que dá um panorama Bem interessante Além das Duas orelhas Que dá um resumo Um resumo legal Do que é a obra Da representação Da obra Ah, tem também Um resumo dos autores E esse aqui Tá bastante completo Sobre várias obras Que eles já publicaram Inclusive obras no Brasil Rodolfo Santulho Por sinal Ele tem várias aqui Publicadas O Farsalt Lendas de Mernin Reflexo 40 Caixões Cavernas do Ladrão E o Pintamonos Reflexo da Red Dragon Já comentei aqui O Farsalt Eu não lembro Que é do Stout Club De 2015 Eu não lembro Se eu já comentei aqui Ou se eu acabei Não falando em vídeo Mas tem 40 Caixões Também que é da Jango Lançado em 2016 Enfim Pintamonos vai trazer Quatro pequenas histórias Que podem ser lidas De forma independente De forma solta Mas elas formam Um arco temático Com uma certa Continuidade cronológica Sobre essas Três personalidades Acho que Pode-se dizer principalmente A Frida Kahlo Diego Rivera E o David Siqueiros Três grandes artistas De meados do século XX Da cena de arte mexicana Moralista Pintores E que tem bastante Atuação política Nessa época Principalmente Atuação política Ligada À esquerda Ligada À União Soviética Socialista Bem As quatro histórias Elas vão contar Pequenas passagens Que são inspiradas Em eventos Reais Eventos Que realmente Ocorreram A primeira historinha Aqui Elas passam em 1940 No México Chama Duelo em Ixtacalco Ela começa mostrando O atentado Contra o Trotsky Que não deu certo No México Isso aqui Eu lembro do filme Da Frida Kahlo Que tem essa mesma passagem Infelizmente O Trotsky Vai ser morto Pelo Stalin A mando do Stalin Alguns Alguns meses depois Mas por causa Dessa pequena passagem A gente vai ver Os dois artistas Que vão fazer Duelos E eles Se detestam Eles completamente Não se bitam Depois Mais pra frente A segunda história Chama Investigação em Coyoacan Que é A melhor parte Acho que a melhor história De todas Todo o volume Todas as quatro Historieiras Elas tem uma pegada Meio de comédia policial Que orbitam O real Pra trazer Pra ficcionalizar Sobre as brechas Da realidade Que a gente não tem Não tem registros Mas o evento Aqui a segunda historinha Que é a história Da Frida Kahlo Ela faz Quase que uma Investigadora No ar Pra saber Quem que matou Trotsky De verdade E putz As ações dela As interações O texto É muito legal Ela é completamente Sagaz E sim Em alguns momentos O Santuri E o Sandler Eles flertam No ar Em outros A Frida Kahlo Podia ser uma das Panteras Que caberia Perfeitamente Na forma Como ela Interage Com um suspeito De ter matado O Trotsky É definitivamente A melhor história A terceira É o mural Em Doutor 4 Vai falar Principalmente Sobre o Serqueira Mais uma rusga Entre o Serqueira E o Rivera Que no caso Vai se voltar Pro Serqueira Que é um muralista Socialista Que faz Um mega Num mural Onde ele vai ficar Bastante reconhecido Mundialmente Por um dos expoentes Do capitalismo Da época E que Meio que pega mal Porém Entre as Várias imagens Que ele coloca Nesse mural Tem algumas críticas Muito pautadas Na ideologia socialista E é interessante Tem inclusive O lance com Mamante Que é uma escritora Bastante conhecida Da Argentina Do Uruguai Ela nasceu Nasceu no Uruguai Em 1905 Foi morrer em Santiago No Chile Só em 1985 Ela atravessou O século XX E também tem Vai falar sobre a morte Do Natalio Botana Que é um empresário Jornalista uruguaio Radicado em Buenos Aires Aqui a gente tem As biografias De algumas Dessas Dessas personalidades Que ajuda A complementar Quem são eles E a gente termina Com mais uma historinha Que é o velório No centro histórico Que se passa Em 1954 Com a morte Da Frida Kahlo A Frida No fim Ela é uma personagem Secundária Nessa Nessa história Mas vai funcionar Como um epílogo Fechando todas as histórias Do encadernado E apontando Algumas Algumas coisas De investigação Alguns lances De espionagem Que tinha Acontecido na época Inclusive De tentativas de assassinato E essas coisas A mais Enfim Penta Monos Foi uma leitura Bem divertida Ela tem uma Agilidade No roteiro Que te envolve Como um filme de ação Mas com uma pegada Ou pelo menos Uma inspiração No real Muito grande E de outro lado A gente tem Evita E o Che do Osterheld Duas biografias Essas sim Biografias mais Clássicas No sentido clássico Embora com narrativas Diferentes O Che tem uma narrativa Mais dinâmica Com idas e vindas Várias linhas Do tempo paralelas E da Evita Como eu disse É mais Para um livro ilustrado Foi Experiências bem interessantes E principalmente Essa leitura De uma vez só De personagens Próximos No tempo Mas de momentos De escrita Completamente Diversos Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Press Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pressogald Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Que eu e amigos meus A gente discute sobre temas variados De filmes, séries, quadrinhos No podcast Você procura no Spotify Ou no Parade Ou qualquer outro agregador Vão encontrar Por Fortaleza Quântica E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Mas hoje Esses vídeos Esses dois quadrinhos Tenta monos Pode ser que tenha na Amazon Mas também tem no site Do Quadriculando Então compra com eles Acho que vale mais a pena Pro dinheiro direto Pra Pra essa editora Uma editora bem pequena Que tá com projetos no Catarse E essa da Evita e do Che Enfim É um quadrinho Que foi lançado na Argentina Em 2007 Nesses encadernados de banca Do jornal Clarim E que dificilmente Vai ser encontrado aqui Porém Pelo que eu Eu tenho visto De boatos A história do Che Vai ser publicada Em algum formato de luxo Não sei se a Comic Zone Que vai trazer pra cá Ela tá trazendo bastante coisa Da Argentina Mas eu ouvi falar que O Che Do Osterheld Vai ser publicado no Brasil Então Fiquem atentos Que até o fim do ano Deve Deve pintar O Che Do Osterheld E dos Da família A Bretia Aqui no Brasil A Evita acho mais difícil Embora ela tenha sido Como eu disse Importante A história Ela tem A trajetória histórica Do quadrinho E da personagem Ela é importante Essa aqui é a capa Da revista Quando ela foi lançada Agora Em 2002 Mas Na ativamente Ela é bastante problemática Ela Como eu disse É um livro ilustrado Um livro Belamente ilustrado Com textos muito bons Mas Que pra vender Como o quadrinho Fica difícil É isso Eu já falei demais Já falei Já dei toda a conclusão E voltei a falar Sobre as revistas Então comentem Se vocês gostaram do vídeo Não gostaram Querem saber um pouco mais Sobre essas coleções Se vocês já leram Ou não A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos